Quando você está unido com Cristo, você não tem ideia do que Ele está programando ou projetando para a sua vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, mas muitas vezes nós por vivemos a vida e colocarmos Deus em segundo lugar, a gente acaba perdendo o melhor. O apóstolo Paulo, sabedor disso, na sua pequenina carta, a menor escrita por ele, a Filemon, ele diz o seguinte, é somente um capítulo, no verso 6, peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Olha aqui para mim, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa maneira, você pode ser uma pessoa profundamente abençoada, mas jamais se esqueça de que toda bênção vem de Deus. Deus é o grande abençoador e quando nós estamos unidos com Cristo, nós temos mais sensibilidade para perceber o mover de Deus na nossa vida. Meu desejo é que Ele abençoe você profundamente, não perca o melhor de Deus, vivendo uma vida meio de lado, colocando Deus um pouquinho longe da sua vida. Coloque Deus no centro da sua vida, coloque Deus como o primeiro lugar, viva unido com Ele e receba todas as bênçãos espirituais. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha e compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado.